E voltamos com mais gameplay de Digimon, galera. Galera, é o seguinte, vamos entrar aqui e falar com o Botamon, que ele tem alguma coisa pra falar com a gente. Não, esse é o Coromon, carai. Esse é o Poiomon, eu errei. O Botamon tem umas informações pra dar pra gente sobre alguns bichos. Vamos lá. Essa idade era bem maior antes, mas o Maquininha da Mon destruiu, o Flotila que você vê agora, blá 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 blá. Vou relatar, tem um Digimon do planta, é a Palmon. Um Digimon de inseto é o que a gente já recrutou. E um Digimon que precisa de uma refeição na floresta. Ok, tá. Então é o seguinte, galera. A gente agora tem que voltar lá pra fora. E vocês podem estar achando estranho, né, que eu tenha começado esse vídeo com um outro Digimon, que é a Renamon. É que eu voltei o save pra conseguir a Renamon, beleza? Mas eu não fiz muita coisa, não. Eu só voltei o save, consegui o Digimon que eu queria e... E só. Simbora. Nossa, eu vou pegar essa fruta aqui, porque ela pode ser útil mais pra frente, galera. E eu dei uma grandada de leve, de leve, de leve, de leve. Eu consegui as frutas necessárias pra Palmon e só. E vamos lá, e vamos recrutar ela logo cedo. Ela tá bem ali embaixo. Simbora, mano. O Goblimon tá nível azul, né? Então ele não vai... Ele não vai... Dar problema pra gente. A gente já tá um pouquinho nível mais alto pra ficar nessa área aqui. A próxima área agora da floresta é a área que a gente tem que upar o nosso personagem, né? Então vambora. Eita, os Digimon precisam cagar, velho. Pera aí. Vamos dar os itens pra Palmon aqui. Encontrei os itens, Palmon. Peguei tudo. Tá aqui. Você entregou maçã, leg, Digimelo e fruta salgada. Beleza. É exatamente o que ela precisa pra fazer o fertilizante. E ela se juntou à cidade. Cara, vamos voltar pra cidade, galera. Ai, 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 ai. Antes dos Digimons cagarem. A Biomon ali em cima, ela não tem como ser recrutada por enquanto. Eu procurei os Digimons que voam e não achei, mano. Então ela provavelmente vai ser só mais pra frente na história. Cara, vamos no banheiro rápido. Meus Digimonzinhos vão cagar no chão. Não! Maluco, eles querem cagar. Não pode deixar cagar no chão, galera. Se deixar cagar no chão, vai dar merda. Bora, 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 bora. Demora, demora pra cagar. Demora pra cagar. A Palmon tá na cidade, né? Vamos lá. Você voltou, Takuto. Tem boas notícias. A Palmon voltou pra Flot. Ela vai aprimorar os seus campos. A prosperidade da cidade agora é 3. Ok. GG. Tá, cadê? Vamos cagar. Vocês querem cagar? Pronto. Caguem os dois aí. Pronto. Nossa, mano. Que... Caralho. Beleza. Demorou um pouquinho, mas chegamos. Vamos lá, Palmon. Olha quem apareceu. Deixa o trabalho do campo comigo. Esse campo é um pouco pequeno. Será difícil efetuar aprimoramento. Vamos focar no rendimento da colheita. Ok. Beleza. Então a colheita tá pronta aqui. E a Palmon foi ajudada. Com a Palmon ajudada, a gente vai precisar agora seguir pra floresta. Que fica onde exatamente? Deixa eu olhar o mapa aqui. A floresta... Ali. Para o caminho da floresta. Bem ali em cima. Vambora. A gente tá bem... Tá bem resistente já. Depois do grind que eu dei. Quem estiver chegando no vídeo... Eu já esqueci de pedir antes, né? Deixa aquele like. Comenta. Se inscreve. E estuda em língua portuguesa. Sei lá. Não sei porque eu falei isso. Pegar metal? Acho que eu vou pegar esse metal aqui. Vambora. Ela viu algo na água, mas eu não vou pegar. Eu ainda não posso pescar. É pra cá, mano. A floresta. Será que eu tenho um dinheirinho aqui, mano? Pra comprar um negócio? Puts, eu tô sem dinheiro. Bom. Eu acho que eu tenho uns itens pra usar. Deixa eu ver aqui. Pra gente fazer o combate certinho. Disco de recuperação 4. Beleza. A gente vai dar conta dos inimigos aqui. A Renamon, ela é squishy. Ela tem pouca vida, mas... Não é fraca, não. Aqui era o lugar que a gente encerrou o vídeo passado. Hum. Essa é uma luta branca, né? O inimigo tá no mesmo nível dos personagens. Vamos lá. Vai, vai, filha da puta. Ataca. Vai, filha da puta. Vai, filha da puta. Vai, filha da puta. Vai, ataca. Delubou. Morreu. Caramba, aqui. Que bicho forte, cara. Vamos elogiar os dois. Ok. Beleza. Deixa eu usar uns itens aqui de cura na Renamon que ela apanhou, né? Pronto. Recuperamos a vida dela. O outro tá... O outro não precisa de HP, né? O outro tá... Tá resistente. Tá parrudo. Vamos derrotar mais uma aqui. Opa. Pegamos coisa da árvore. Vai, os dois. Cai na porrada. Vamos ativar a habilidade de resistência dela. Nossa! Deu pra dar muito dano no... No bicho, mano. Vai, Agumon da diversidade. Vamos lá. Vamos lá. Se não me engano, aqui nesse mapa a gente tem que deletar alguns inimigos, além de... Fazer o combate. Morreu. Beleza. Renamon derrubou ela. Conseguimos um disco de recuperação. E aí, meu querido? No meu irmão. Nossa, tô com fome. O que eu posso dizer? Sou um apreciador de comida boa. Essa realmente é uma ocasião especial. Então eu quero cinco digimelos verdes. Maluco? Eu não tenho. Caraca, digimelo verde, cara. Ah, tem um aqui, ó. Dois. Então por aqui devem ter digimelos verdes, né? Vamos ver o e-mail que veio ali. Estou com muita fome mesmo. Por favor, me encontre. Cinco digimelos verdes. Ok. O cara quer cinco digimelos verdes. Aqui é fácil de encontrar. Deixa eu buffar os digimons antes da batalha começar. Enche o... Pô, o Agumon negro não... Porra, Agumon. Bora. O Agumon negro não quer que eu use o item. Vou repreender ele, filha da puta. Toma. Recupera o PM aí com o disco. Tu é idiota. 浮ar o PM. Você não tem um, senhor? Jornal. Droga. Use de novo. Você pode ir. Vá para cima. Nossa, toma dois chutes. Nossa, toma. Ela tá morrendo. Vai morrer. Vai ter dois cogumelos, dois digimelos verdes desse lado aqui. Ah, tem um aqui, se eu não me engano. E provavelmente vai ter mais um aqui pra frente, mas vamos... Primeiro vamos olhar essas frutas aqui. Tem mais item pra pegar aqui. Uma seiva da árvore, provavelmente. Digiseiva. Quantos digimelos eu tenho aqui? Eu poderia ter mais. Tem quatro. Beleza. Ah, droga. Malditos digimelos. Malditos. Tá, pra próxima luta eu vou precisar curar os digimons, né? Não vai dar pra largar eles com a vida baixa. Vamos curar só a Renamon, que ela tem menos vida, coitada. A Renamon é difícil de conseguir a amizade, né? Ela tá sempre de cara fechada. Ah, tem mais um ali, ó. Fruta salgada. Isso é fruta salgada, se eu não me engano, nesse quadrado aqui. Mas eu quero o Digimelo, cacete. Com feio todo mundo. Ataca. Nossa senhora, deu muito dano. Quando os dois forem atacar, a gente tem que usar o... O comando do personagem. Deu quebra nela de defesa. Boa, morreu. Sete na hora. Eu tive que grindar, galera, antes de eu fazer esse episódio aqui, porque... Ah lá, os bichos estão nível três. Puxa. Que fruta é essa? É uma fruta salgada. Cara, esses bichos nível três, eles são um problema. Eu não quero lutar com eles agora, não. Sai, 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 sai. Eu quero o cogumelo. Vamos ver se a gente acha o Digimelo. Vamos ver se a gente acha o Digimelo... É... Entrando e saindo do mapa, né? Se eu não me engano, se a gente entrar e sair do mapa, a gente consegue o Digimelo que a gente precisa. Vamos lá. Ou já tem um ali? Não, não tem. Vamos entrar e vamos sair do mapa. Ali é o Digimelo. Vamos ter que lutar com essa desgraçada. Ih, ela tá fugindo da gente. Ela não quer brigar com a gente. Ah, o que parece. Vamos dar comida pros personagens? Carne... Vamos dar maçã alegre? Ah lá, a maçã deixou a Renamon alegre. Vamos dar mais uma pra ela. Pronto, Renamon. O outro é comilão mesmo. Toma carne. Ele não gosta desse item, mano. Vou repreender. Por que você não quer comer carne, mano? Você sempre comeu carne. Ele sempre comeu carne, cara. Teimoso. É muito teimoso o Agumon da diversidade, mano. Beleza, eu ganhei ponto de treinador. Vamos dar uma comida pro desgraçado daqui. Sai, bicho. Fica tentando lutar comigo. Pronto. Toma comida aí. Cinco de gemelos verdes. Ele vai lutar comigo. Nossa, ele vai lutar comigo. Ele ficou com tanta fome que lutou comigo. Isso não faz sentido, cara. Era pra você ser meu amigo. Nossa, dei mais dano no corpo aqui. Matamos ele. Nossa, ele derrubou meu Agumon. Ele derrubou o Agumon da diversidade com uma porrada. Nossa, eu comi tanto que meus movimentos ficaram bem lentos. Mas tantas lutas me ajudam a acalmar. Vou pra cidade, então com licença. Vai lá. Tá bom. Ele se juntou à cidade. Tá. O Agumon da diversidade caiu no chão. Que droga. Pera aí. Vamos encher a vida dele. Ou a gente usa curate. Ele não tá machucado. Sinceramente. Vamos só curar ele normal, vai. Pronto, tá curado. Machucado ele não tá. Eu acho que a gente devia... É... Só voltar pra cidade agora. Vou dar um cortadão pra quando a gente chegar na cidade. Ah, tem dois... Na cidade a gente se encontra. Aí, tamo aqui, mano. Numemon voltou. Tá perto do banheiro. Uai. A prosperidade agora tá nível 4. Ok. O que que o Numemon dá pra gente? O que que o Numemon... Pra que que o Numemon serve? Pra que que serve esse bicho? Hum... É ótimo estar na cidade. Esse lugar parece bom. Acho que ficaria aqui. Ah, ele deu banheiro móvel pra gente. Ah, ele... É isso que ele dá pra gente. Ele dá banheiros móveis pra gente. Legal. Tá, quantos dias já se passaram? Como é que eu faço pra ver quantos dias já se passaram, cacete? Meus personagens têm dois anos de idade. Eu preciso treinar pra aumentar o peso do... 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 Do Agumon. Na verdade, não. Vamos só continuar a... A exploração que a gente tava fazendo lá. Ou a gente pode vender umas paradas aqui. Deixa eu ver. Vamos vender uns negócios aqui. Tá faltando mais um... Um Digimon lá pra gente ajudar. Cara, eu tô com muito Digimelo. Vou vender uns 10. Pronto. 10 Digimelos vendidos. Pedação de carne eu vou guardar. Fruta de bloco. Grama. Nossa, grama. Vou vender grama. Não serve pra nada. Vou comprar mais coisa aqui. Vou comprar mais um banheiro móvel. GG. Bom, vejo vocês na floresta. Ih, voltamos, galera. Simbora direto sem perder tempo com essas... Aruralmons aqui. Não tem por que lutar com elas. Lá na frente tem os inimigos que a gente tem que lutar. Ah, droga. Trigou combate, velho. Nunca dá pra correr, cara. A gente tenta correr e nunca consegue. Poder de ordem dá um dano absurdo, hein? Vambora. Droga, não pegou. Vou continuar. Vá. Vou usar o especialzão, mano. Já está. Vou usar o especialzão pra finalizar. Será que pega nas duas? Pegou em uma só, droga. Vou usar o da rei na mão. Droga, não funcionou. Apeitei errado. Beleza, o ar com o mundo de velocidade matou. Cara, os meus Digimons estão fortes. Eu estava com medo deles ficarem fracos, mas eles estão bem fortes. Vamos ter que derrotar essa daqui. Infelizmente, pra gente poder falar com o NPC ali, vamos ter que derrotar ela. Nossa, já começa batendo no... No Renamon, cara. Pera, eles têm uma habilidade de suporte? Uma Digifusão? Não, não é possível. Vamos usar o especial da... Da Renamon nela. Nossa, tempestade de diamantes. Derrotou, acabou. Vamos pegar essa fruta aqui que ela é cara. Vamos vender. Seguinte, tem um inimigo ali que é forte. Eles dois são nível 3. Vamos ter que pegar um por um pra gente passar. Ô, cadê o Digimon, mano? Aí, tá os dois aqui. Vamos curar... Ela que apanhou. Pronto, cura ela que apanhou. Enche o MP dele, que fica gastando toda hora. Que tá certo. Eu realmente coloquei ele pra gastar MP. Deixa eu mudar a tática de combate rapidão. Deixa eu ver em parceiros aqui. A tática de batalha da Renamon. Eu coloquei pra lutar gastando MP com cuidado, né? Lutar com foco nos ataques. Beleza. Vamos botar os dois pra cair na porrada. Vamos lutar com essa pequenininha aqui. Falar com o NPC que tem mais um pra recrutar. Vamos lá. Vamos lá. Broga, não acertou. Eu estou atingindo. Eu estou atingindo. Vamos lá. Vamos lá. Toma, chute. Ela causou debuff de natureza, né, gente? Eu estou atingindo. Vamos lá. Pronto, acabou. Praca. Pedação de carne. Pedação de carne. Olha, ele ganha em nível de domador. Mas de treinador. Broga, vamos ter que lutar. Eu queria falar com o bichinho ali, mas a gente andou muito no combate. Nossa, olha o dano que ele deu no grupo, cara. Sério que ele derrubou ela? Não acredito, cara. Ele já derrubou a rei na mão. Olha isso, cara. Derrubou o outro também, cara. Não é possível. Não é possível. Como é que... Beleza. Então, galera, a gente tomou uma surra. Cara, que surra fodida, mano. Vamos dar curativo para os dois, né? Ué, por que o ferimento dela não cura? Aí, foi. Caramba, mano. Que surra que a gente tomou. A Gumon não gosta de usar a cura do item de cura. Vai usar, sim. Pronto. Vai usar a cura, sim. Tô falando que vai usar, porque vai usar. Seguinte, mano. Vamos ter que usar mais um disco. Na... Não, não vou usar mais um disco, não. Vou guardar. Vamos comprar aqui. A gente vai voltar lá, galera. A gente vai voltar lá. E, provavelmente, a gente vai apanhar mais um pouquinho. Eu não sabia que aquele bicho era tão ignorante, cara. Vejo vocês lá. Ae, tamo aqui, galera. A gente vai ter que derrotar essa desgraçadinha aqui. E falar com o Digimonzinho ali, mano. Coitado. Vai, maluco. Tá todo mundo no canto da tela. Daqui a pouco a gente vai ganhar mais pontos. E eu vou finalizar esse bicho. Toma. Toma. Toma, acabou. Cara, é o seguinte. Eu não vou conseguir enfrentar aqueles dois ali, provavelmente. Nossa, olha onde eu apareci, cara. Tá, vamos lá. Ae. Hum, não adianta. Eu não consigo pensar em nada. Eu posso ser fraco, mas quero ajudar as pessoas. O problema é que minha única habilidade é criar este fio. Tô confiante em termos de força, mas o que posso usar? Uai. Uma linha de pesca. Até conseguiria fazer algo assim. Espera, não tenho nada que posso usar como vara. Encontrar, ajudar a encontrar o bastão? Hum, claro. Se você encontrar qualquer coisa que possa ser usada como vara, traga aqui. Estou contando com você. Ok. Deixa eu ver o digi... O digi meio. Uma vareta. Preciso de uma vareta pra usar de vara de pesca. Estou esperando. Mas que merda. Onde é que eu encontro uma vareta, cara? Onde é que eu vou encontrar uma vareta, galera? Ah, meu Deus do céu. Será que eu consigo dar a volta ali? Cara, esse Digimon é muito forte. Eu acho que eu morro pra ele. Esse Red Digimon é forte demais, cara. Bom, é o seguinte. Encontro vocês depois que eu encontrar uma vareta. Falou. Opa, pode ser que esteja aqui. Ah, não. Pera aí. Achei. Achei a vareta. Aparentemente eu achei a vareta. É aqui. Você pegou um ramo forte. Aqui, mano. Encontrei a vareta, mano. Pensei que eu fosse ter que ficar procurando pra lá e pra cá. Mas o item estava bem ali embaixo da árvore. Pensei que ela fosse algum item de spawn, né? Que a gente tem que ficar spawnando pra lá e pra cá. Mas aparentemente é um item fácil de encontrar. Ih, vamos pegar a nossa vara de pescar. Você trouxe alguma coisa? Trouxe. Sim, aqui está. É isso mesmo. Agora nós temos que amarrar o cordão na ponta. Tcharam! Vara de pescar concluída. Não teria conseguido sem você aqui. Toma isso como agradecimento. Vara de pesca. Beleza. Ele vai pra cidade. Legal. Deixa eu ler aqui. Digimon. Volte à cidade. A busca por Digimon está indo bem. Graças a você fica capaz de conseguir muitas informações sobre o Digimon na cidade. Quando tiver um minuto, que tal me visitar? Vamos visitar, galera. Vamos usar aquele item de teleporte. Vamos voltar na cidade. Let's go, caralho. Fala, velho. Tá curto? Bem na hora. Aparentemente existem outros humanos além de você no Digimundo. O quê? Se eles foram lançados repentinamente nesse mundo na mesma forma que você, então provavelmente eles estão em apuros. Considerando os estranhos incidentes com o Makinê Dramon, você também deveria verificá-los. Se conseguimos trocar informações, talvez podemos descobrir por que os humanos foram puxados para o Digimundo. E talvez solucionaram alguns outros mistérios também, como por exemplo, como vamos mandar todos vocês para casa. Os relatos dessas testemunhas estão vindo do sul das grandes planinas. Tenha cuidado. Beleza. Caramba, mano. O hormônio voltou. Pode dizer qual é a comida... Ah, olha que legal. A prosperidade da cidade é 5. Tá, o hormônio voltou. Ele pode me dizer qual é a comida favorita do meu Digimão. Sul das grandes planícies. Ok, tem mais um humano por aqui. Usina elétrica no sul das grandes planícies. Blá, 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 blá. Bom, galera, é o seguinte. Vamos vir no hormônio aqui rapidão. Cadê? Onde é que ele tá? O hormônio, cadê você? Ele tá bem aqui. Ó, Takuto. Todos aqui na cidade foram bem gentis comigo, mas eu ainda quero ser mais útil. O que devo fazer? Já sei. Você sabe quais são as preferências? Todos os Digimons têm uma comida preferida. Por exemplo, eu sou fã de cogumelo selvagem. Todos gostam mais de 7 tipos de comida. Alguns sempre favoritos. Ok. Digimons define sua preferência. Ah. Os favoritos nunca mudam depois de um Digimons escolher. É impossível relembrar as preferências de todos. Então vou registrar essas Digimons que eu gosto. Vamos perguntar. Águmon negro prefere a carne. O que Renamon prefere a noz? Ah. Tá. O Renamon parece que ainda não tem uma preferência. Deixa eu dar a comida preferida do Renamon pra ver o que acontece. Se eu tiver alguma noz no inventário, eu provavelmente devo ter alguma noz no inventário. Fruta de bloco. Ah. Só quando ele estiver com fome, né? Só quando ele estiver com fome. Bom, galera. É o seguinte. Eu vou encerrar por aqui, mano. Deu pra salvar dois Digimons aqui. Eu vou grindar em off. Provavelmente esses Digimons vão evoluir ou no vídeo que vem. Ou no próximo vídeo. Ou eles vão evoluir em off. Eu gostaria que eles evoluíssem com vocês nos vídeos, beleza? Mas eu acho que eles vão evoluir em off, tá? Obrigado por terem assistido. Deixa eu vender uns negócios aqui. Pronto. Tô rico. E é isso, mano. Falou. Esse foi Digimon Next World, blá, blá, blá. Esqueci o nome. Tchau. Tchau.